E aí galera, espero que curtam o Let's Play. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mestre Hugo voltando, fazer esse Let's Play, que eu não sei o que tem que fazer agora, eu acho. Eu acho que eu não sei. Não lembro. Vamos pegar essa casa? Sua casa tem uma velha. É o bicha feia. Acabei de acordar então, minha voz tá de bosta. Bosta caída. Eu lembro que se eu pegar essas galinhas, eu já fiz a segunda coisa. Ah, tô lembrado aqui. Deixa eu ir pra lá e fazer uma cura agora. Se é essa tiazinha que ela podia pegar as galinhas. Ah, meu Deus. Cucos? Cucos é galinha? Não se eu arrepio no seu. Não, nunca. Vou pegar as galinhas. Não. 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 Vamos pegar os cucos. C학. 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 os cúculos sabe é isso depois depois eu vejo isso aqui com vocês com mais calma agora vou fazer o que tem que fazer né essa música é chata tem uma escada aqui eu vou subir ela vamos ver o que acontece subir essa escada não acontece porra nenhuma Não tem nenhuma Beleza, eu vou subir aqui Eu vou sair aqui Oh, eu tô um guco Eu não quero você não Vai fora daqui É de porra nenhuma Beleza, eu vou entrar aqui Meu garotinho não está aqui agora Acho que ele foi brincar no cemitério Opa Acho que eu me lembro dessa parte Vocês vão ter que vir aqui no cemitério Eu lembro que tinha um menino lá Se não me engano o cemitério é pouco aqui Mas beleza, vamos lá Nada Essas gramas são tudo pobres Essas plantas velhas E você pode ver que ele ainda sem saída E do país Olha o menino dele Dela Como é que alguém deixa um aviso na porta Que o menino está no cemitério E como é que alguém deixa um aviso na porta Acho que ele só vai para um cemitério Ok, olha o menino aqui Tá, o que que tem que fazer Esse vídeo vai ficar uma bosta Vamos embora Tá chovendo Opa Eu já vi esse fone desse chão em algum lugar Eu já vi esse fone desse chão em algum lugar Eu já vi esse fone desse chão em algum lugar Opa 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 Eu já vi esse fone Ja ja já viDAY Jantar Opa Opa Uma rationale Mas que porra é essa? Como é que sobe ali? Um negócio girando, como é que sobe lá? Deixa pra lá, depois eu volto aqui Tô vendo que esse vídeo só vai ser eu andando nesse lugar idiota Olá Ok, aqui tem uma porta, eu vou subir nela também Eu sei que tem que fazer alguma coisa com o guardinha, depois eu falo com ele Ou guardinha, não sei que porra é aquela Misericordia, isso é uma aranha que cai de gente Nós somos assim por causa da maldição da aranha Se cada aranha da maldição não no mundo inteiro fosse destruída A maldição seria quebrada Quando você destrói uma aranha da maldição Um emblema aparecerá Caracoletio Como prova de sua façanha Ai eu já peguei já Deixa eu ver se tem aqui Oh, tem um escudo, eu nem sabia que tinha Que tal Eu acho que eu pegando três aranhas Três Ok Deixa eu salvar Já que eu vou sair daqui Daqui desse lugar chato Mista Tá me dando arrepio Uh Se lembrando aqui, eu vou ter que falar com o guardinha e ele vai pedir essa carta que a outra princesa deu, a princesa Zelda. A gente vai dar pra ele e depois pra fazer a missão secundária ele vai pedir uma máscara aqui, o filho dele, ou a filha dele, que ele é demais. Quer ver? Ae, a carta. Pronto, foi beleza. Só que agora eu vou falar com a tiazinha aqui, que eu acho que ela pediu uma máscara pra filha dela. E eu sei onde tem uma máscara pra comprar e que não deu pra me comprar antes, entendeu? Então vamos lá. Para falar! Eu só queria falar com o pessoal que, pelo amor de Deus, comentem que eu não sei se detralar não foi bom. Detralar não, let's play. Então se você tá ficando ruim, fala se não gostou. Se tá ficando bom, fala se você gostou. Fica que eu gostei. E clique também, não gostei, se não você não gostou. Tá bom? E se possível também, adicione os seus favoritos. E aí, a gata tá falando da massa que ela vai dar pra filhinha dela, ou filhinha, eu não sei. Eu vou lá buscar. E aí, a gata tá falando da massa que ela vai dar pra filhinha dela. Porque é um let's play, não é um detonado. Então, se você achou que eu ia fazer o jogo inteiro, direitinho, você se fodeu. O sol já tá descendo. E a ponte vai levantar, se eu não chegar a tempo. Não, a ponte! Fuuu! Essa ponte é trono, velho. Eu não tô ganhando dinheiro. E sangue. E sangue. É ruim, né? Essa bagaça. Fala, velho. E aí, o sangue amanheceu. E aí, beleza. Amanhece rápido os rometos. E aí, o sangue amanheceu. Beleza, gente, então vamos lá. Vamos lá, aqui. Caso tenha ainda dinheiro, eu não sei se ainda tem dinheiro. Opa! A gente tem que saquear esse lugar, assim, né? Saqueia. Nem me morre de bagunça. Não se pergunte por que eu arrumei esse escudo porque eu acabei de olhar o Start e ele tava aqui. Não pergunte por que eu arrumei esse escudo porque eu acabei de olhar o Start e ele tava aqui. Se não me engano as máscaras são aqui, tá? Só aqui mesmo, e tem a máscara do Pikachu Sabia que eu vou ficar com essa máscara pra mim, mano Não dá pra ficar a mulher não Tá, pode falar, porra Cara, acredito que eu vou ficar com essa foto de novo Tá, chega Ok, aqui tem uma máscara e aqui não tem Opa, aqui também tem uma máscara, ó Zika, essa máscara Ah, por que? Eu tenho dinheiro, não tinha Nem pode levar a tua máscara, assim Tem que levar a máscara do Pikachu chinês Deixa eu levar Ah, não, opa, não, começa a falar de novo Não Bem, agora se vocês vierem Pronto, só vim apertar aqui pra ele Agora eu tenho a máscara do Pikachu chinês E aí, beleza Eu tenho a máscara do Pikachu chinês Olha a minha cara Tchau Pikachu chinês Ah, ai, vamos falar com a menininha Se não me engano, a Ney vai falar isso pra mim, quer ver? O que Saria diria se você contassem a ela? Então, sabia que você tinha que voltar pra lá, falar com a menininha? Então, vamos falar com a menininha e vamos finalizar logo pra poder fazer o próximo vídeo, né? Vai escurecer, porra! É chato fazer vídeo em parte, mas se não quiser, eu nunca vou conseguir upar esse vídeo E eu aposto que ninguém vai assistir também Estamos aqui Esse tronco feio Cadê Saria? Ela pela sua porra, tá com... Essa puta Saria queria ver você, eu já... Ela já me encontrou? Não Beleza, galera, acho que eu vou finalizar por aqui Fiquem... Com Deus Com Deus de vocês Se vocês forem ateus, não fico com Deus nenhum Então... Um abraço E até o próximo vídeo, mano É isso aí, mano Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.